Fala, galera! Análise de edital sem firula do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o TRT6. A gente já estava aguardando esse edital, tinha um tempo já. Para quem não sabe, eu fui analista judiciário do TRT21, trabalhei na Justiça do Trabalho durante cinco anos, enquanto analista de contabilidade, analista administrativo, e saí de lá só porque passei para o cargo de auditor, que era o sonho da minha vida, mas era muito bom. Eu deixei de ir para outros cargos, fui aprovado em outros cargos, não fui para ficar no TRT, porque realmente era bem legal. E esse concurso aqui de Pernambuco estava sendo aguardado há muito tempo, a gente já estava na expectativa para a galera das carreiras de tribunais, principalmente quem vai fazer TSA Unificado, os TRTs, e aí eu já vou dar essa dica para vocês, os TRTs já são a migração natural. TRTs ou TJs, eu gravei para vocês e soltei hoje um vídeo com 12 oportunidades de concursos de Tribunal de Justiça, então só dá uma olhadinha aqui para ver. Então assim, são as oportunidades que a gente tem e sem dúvida, dentro da área de tribunais, são as melhores oportunidades. Cuidado com o MPU, porque o MPU vai vir aí, dependendo do seu nível, dá para conciliar, mas tudo vai depender da tua bagagem, daquilo que você já tem de bagagem estabelecida, beleza? Quem quiser aprender um pouquinho sobre conciliação de editais, para não dar, como é que eu posso dizer, para não dar um tiro errado, compre o meu livro, existe Fórmula Mágica para Passar em Provas e Concursos, que é vendido lá na Redel, na Amazon, enfim, todas as melhores livrarias. E já faço convite para a mentoria, tenho vários alunos aprovados em TRTs, vários depoimentos aqui no canal, no YouTube, quem quiser ver o depoimento aí da Thais Salauá, quem quiser ver o da Luciana, né? A Luciana que foi aprovada em seis TRTs, seis, tá? Cinco para Oficial de Justiça e um para JJ, incluindo o primeiro lugar, né? Eu só estou contando os que ela foi nomeada, tá? Então, que ficou com, realmente ficou com o cargo, ok? E vamos embora, vamos embora aqui, eu trouxe alguns, desculpem pela voz, fui acometido aí por uma virose, mas eu não poderia deixar de gravar a análise edital do TRT Pernambuco. É uma análise sem firula, tá? Bem rapidinho aqui a gente mata as principais informações. O concurso é para os cargos de analista e técnico, ambos nível superior, por enquanto. O edital foi publicado e a banca é FCC. E a gente está aqui com o cadastro de reserva, tá? Primeira coisa é, professor, como é que eu vou fazer um concurso que é só cadastro de reserva? Faça, meu jovem, faça e deixe seu nome na lista, porque chamam muito, principalmente a JJ e TJA. A JJ é o analista para quem tem formação em direito. TJA é o técnico judiciário, qualquer nível superior. E os salários vão aí de R$ 8.500 a R$ 13.990, ok? As inscrições vão do dia 4 de novembro a 29 de novembro. O último dia de pagamento é dia 2 de dezembro. Não deixe para pagar no último dia, pague logo. A isenção de taxa você pode requerer de 4 a 8 de novembro. E a prova vai ser só dia 16 de fevereiro. Então, a gente tem novembro, dezembro, janeiro e metade de fevereiro. Então, a gente tem um tempinho razoável, né? Tem 106 dias até lá. Vou arredondar aqui, tá? 106. O que é que a gente pode fazer em 106 dias? Cuidado, porque vai ter um monte de gente picareta. Picareta. Sabe o que é isso aqui? Vendendo o sonho de uma aprovação no TRT do zero em 106 dias. Eu não vou dizer que é impossível, porque vai que alguém passa, né? Mas é quase impossível alguém passar com, saindo do zero. Só que é o que eu sempre falo. Você vai focar em ser aprovado em um tribunal. Vai fazer, se for o seu primeiro concurso. Se você me contratar na mentoria, você vai aprender a fazer assim, tá? Vai fazer o que der para, com qualidade, chegar nessa prova. Comparte do edital. E vai seguir estudando, independente do resultado. Porque a gente vai ter outros concursos de TRT. Entendeu? Mas cuidado com os picaretas aí da internet que vendem aprovações sem esforço, sem estudar, enfim. Taxa de R$ 90,00 para técnico, R$ 120,00 para analista. Quais cargos temos? A JJ, para quem tem formação em direito. O oficial de justiça de avaliador, para quem tem formação em direito. Para mim, esse é o melhor cargo da justiça do trabalho, tirando o cargo de juiz, claro. O cargo de AJA, que é para qualquer graduação, inclusive licenciatura plena e tecnólogo, certo? Qualquer graduação. Analista de especialidade de medicina do trabalho, tem que ser um médico, certo? Com pós-graduação em medicina do trabalho. E registro no CRM. Se não, não é médico, né? E o analista de TI, que pede curso PLO. Aqui, ó. Acrescido de pós-graduação na área de informática. Ou outro curso acrescido de pós-graduação na área de informática. Então, eu posso ter nível superior em TI ou qualquer outro, desde que eu tenha uma pós-graduação em informática. Tá? E eu tenho aqui os cargos de técnico. O TJA. Qualquer nível superior, inclusive licenciatura e tecnólogo. E um cargo que é muito interessante, que é o cargo de agente de polícia judicial. Tá? Que esse também é para qualquer nível superior e é ideal para quem é das carreiras policiais. Então, eu faço um alerta para os alunos que estudam para as carreiras policiais, para que olhem, abram os olhos para esse cargo. Porque são disciplinas que têm a ver com a PF, por exemplo, as polícias judiciárias. Então, é um concurso que é mais uma oportunidade. A jornada de trabalho no TRT, em tese, é de 40 horas semanais. Na prática, um pouco menos. Vocês vão trabalhar 6, 7 horas por dia. Salário de análise é R$ 13,994. E técnico, R$ 8,500 e pouco. Só que isso aqui é só GAI e GAI. Desculpa. Isso aqui é só VB e GAI. Tá? Que é a gratificação de atividade judiciária. O oficial de justiça recebe, além do VB e da GAI, que é a gratificação de atividade externa. E o agente de polícia, ele recebe a GAIS, que é a gratificação de atividade de segurança. Tá? Que não está aqui, mas ele recebe também. Enfim, aqui as atribuições, né? Na prática, gente, o oficial de justiça é o longa manos do juiz. Vai cumprir as determinações do juiz até os executados, né? A JJ, ele vai trabalhar em vara, gabinete e as unidades que têm mais relação com a área fim. Corrigidoria, Secretaria do Tribunal Pleno, Secretaria-Geral da Presidência, tá? Ouvidoria, Secretaria das Turmas, então, que são os órgãos que compõem ali, que estão dentro do prédio do Tribunal Pleno. Fora as administrações dos foros, né? Quando tem mais de uma vara no interior, que também tem lugar para a JJ. E são os assessores naturais dos juízes e desembargadores, tá? E também os respectivos diretores de vara e de gabinete. Tudo isso aí, ó, função. Então, é dinheiro a mais. Então, você vai começar ali com a FC4, vai até uma CJ. Eu cheguei a receber FC2, 4, 5, CJ1, CJ3 na minha jornada no tribunal. Então, eu ganhava muita grana. Por isso que o Tribunal de Contas da Bahia me nomeou e eu não fui. Entendeu? Eu só vi porque o convite da Cefaz Pernambuco foi irresistível, mas... Se não, eu estaria no tribunal até hoje. Beleza? Provavelmente estaria no TRTC. Já teria pego uma redistribuição para cá. Que isso pode acontecer também. Que é você conseguir redistribuir o seu cargo ou fazer uma permuta, tá? São formas de você circular entre tribunais. Etapas. O concurso TRT-PR vai ter prova objetiva e discursiva. São 60 questões só, padrão FCC. 20 conhecimentos básicos, 40 conhecimentos específicos. novidade. Noções de informática. E direito constitucional. Agora só uma coisa aqui, só um detalhe. Rapidão aqui, tá? Rapidão, rapidão. Pegar uma coisa aqui. Tá. Só pra... É porque veio meio misturado aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, é isso mesmo. É, se liguem aí, porque existe... Existe dentro do conteúdo programático, uma outra disciplina, tá? Noções de estatística. Noções de estatística, beleza? No conteúdo programático, nas disciplinas de conhecimentos gerais. Então, tem um pedacinho ali. Logo depois de noções de grandeza, aí tem probabilidade, espaço amostral. Isso aqui já é... Probabilidade já é estatística. Só que aí tem, ó. Medida de tendência central, moda mediana, dispersão, desvio padrão, variância, desvio médio, interpretação de gráfico, coisa simples. Mas tem um pouquinho de estatística, tá bom? Pra vocês não se perderem. Mas bora lá, voltando aqui. Cadê, cadê, cadê? Aí, prova o objetivo de conhecimento específico para a J, AJ e a Oficial de Justiça. Veio o básico, tá? Isso aqui é o básico. Constitucional, administrativo, trabalho, processo de trabalho, civil, processo de civil. Para a área administrativa, constitucional, administrativa, administração pública e orçamento. E para o técnico judiciário, ó. Eu pego ali, ó. É um pouquinho de AJJ e um pouquinho de AJA, tá vendo? Eu misturo a JJ com a JA, incluindo tributário e processo tributário em nível de noções. Quando colocar noções assim é porque é uma parte da disciplina, tá bom? E a prova discursiva é uma redação, é um texto dissertativo sobre assuntos de interesse geral. O que é um desserviço, né, para o concurso, né? Isso aqui é uma bela de uma porcaria, poderia ser sobre tema específico, né? Enfim, vou fazer o convite aqui para a mentoria, mais uma vez. Quem quiser fazer o acompanhamento para tribunais, né? Lembrando que eu faço acompanhamento para quem está começando, para quem já tem bagagem, para quem quer migrar, conciliar. Então, o objetivo aqui é te ensinar a estudar do jeito certo. Fazer você economizar o seu tempo e tornar a sua aprovação inevitável, tá? Como é que eu tornei a aprovação inevitável para a Luciana, para a Thais Salawá? Estou dando só exemplo de pessoas que passaram para a Mayara, que passaram em TRTs. Bater o edital com o método 4.2 e ter a mentalidade do estudo incremental, tá bom? Lembrando que o meu acompanhamento é individualizado de verdade e eu não vendo produto pré-formatado. Então, eu não faço acompanhamento com plataforma. Aqui é responsivo. Você vai receber uma meta, vai preencher, vai prestar contas e eu vou fazer o teu acompanhamento a partir daí. Beleza? Vou trabalhar a tua autonomia, teu autodatismo e, claro, a autorresponsabilidade, que é o mais importante. Quem quiser contratar a mentoria, o DDD é 819-9838-7454. Na descrição do vídeo tem o link aí do meu site, tá? Então, esse aqui é o site do método 4.2. Quem quiser conhecer um pouco mais, aqui embaixo tem o formulário para colocar o nome na lixa de espera, certo? E aqui alguns depoimentos, tá? Aqui tem o da Luciana, que eu falei para vocês, outros alunos de outras áreas, tá? Carreiras policiais, CFAES, enfim. Clicando aqui, não sei se vocês conseguem ir para todos os depoimentos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da transmissão. Estudem. Se você estiver começando agora, não fique com medo, enfrente. E lembre-se de fazer o estudo incremental, tá bom? Grande abraço. Ah, não se esqueçam de curtir o vídeo, tem que deixar o like, compartilhar com os coleguinhas e se inscrever no canal. Grande abraço, fui!